Olá, tenebreiros e tenebreiros do Brasil e do mundo! Como é que tá o frio, como é que tá a chuva? Aqui tá uns 15 dias chovendo com muito frio, frio mesmo, hein? Tá assim, tocado, não dá nem pra sair de casa. Engraçado que hoje, você que tá chegando no canal aí, hoje tem essas imagens top aqui, imagens muito top. E enquanto isso que eu tô falando aqui, vou falando aqui, vai mostrando aqui o telefone da Proceto. E você sabe aí das promoções que a Proceto tá tendo, você entra nesse telefone aqui, vou deixar aqui alguns segundos aqui, e diga que você viu a promoção no Café com Tenebre e quer participar da promoção com a Proceto. Entrega pra São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você, que tá chegando nesse canal, nós falamos aqui de insetos e animais exóticos em geral. Mas hoje, eu vou falar de um ser aqui, que eu nunca falei dele. Eu vou falar da vespa, da vespa mandarinia. Eu até fiz uma produção variada aqui, pra eu não sair muito do roteiro aqui, e pra falar pra vocês o quanto tá importante. Por que que eu tô falando da vespa hoje? Porque essa semana eu falei lá da Singapura, quando saiu lá já a notícia, eu tava no celular e quando saiu a notícia, seis minutos depois eu já tava fazendo vídeo, já coloquei no YouTube. E daí eu fui me aprofundar mais, que era uma lista grande de insetos lá, que vai entrar, que vai entrar, entrou, né, pra alimentação humana. Então, eles já estavam fazendo essa lista já, pra alimentação animal, já há muito tempo. Então, vamos lá. Essas vespas, mandarininha, são conhecidas como vespas gigantes asiáticas. Estão ganhando atenção como uma fonte inovadora de proteína, tanto pra alimentação animal, quanto pra humana. Essas vespas são notáveis por seu tamanho e pela quantidade significativa de biomassa que podem produzir, o que as torna a opção viável, sustentável, para suplementar dietas. Alimentação animal. Vamos lá. As larvas das vespas asiáticas são uma rica fonte de proteínas, de ácidos, graxos essenciais, vitaminas e minerais, tornando-nos uma excelente adição à alimentação de aves, peixes e outros animais de criação. A criação dessas vespas para a alimentação animal é considerável sustentável, pois elas podem ser alimentadas com resíduos orgânicos, contribuído para a redução de desperdícios de alimentos. Além disso, a produção das larvas de vespa requer menos águas, terra e recursos em comparação com a criação de gado, o que pode ajudar a mitigar os impactos ambientais associados à pecuária tradicional. Então, pessoal, hoje os governos estão muito preocupados com o que está acontecendo no mundo, não que os agricultores, a pecuária é culpada, não é isso? É que a situação mudou, mudou, não dá mais para devastar a floresta, não dá mais, e tem que encontrar outra forma hoje de arrumar proteína. O jeito tradicional, do jeito que nós estávamos fazendo, vai mudar. E está mudando, e você querendo ou não, vai mudar. Alimentação humana. Em algumas culturas, as larvas e pulpas de vespa asiáticas são consumidas como iguarias. Elas são preparadas em várias maneiras, incluindo fritas, assadas ou incorporadas em receitas tradicionais. As larvas são particularmente apreciadas por seu sabor rico e textura crocante, além de serem uma fonte altamente nutritiva, rica em proteínas em alta qualidade. Gorduras saudáveis, vitaminas minerais, a aceitação cultural do consumo de vespa varia, mas é uma medida que cresce a demanda por fontes de proteínas sustentáveis e alternativas. As vespas podem se tornar mais comuns na dieta humana global. Interessante isso aqui. Isso aqui eu fiquei bem... Assim, ó. Eu mesmo não... Sabe? A gente já falou em tantas coisas aqui no canal, mas eu ainda não tinha me aprofundado tanto em outros insetos. Porque a gente sempre fala do... Do... Do tenebre. Já falei das baratas. Dos grigos. Dos cafanhotos. Mas agora, da vespa é a primeira vez, né? Então, querendo ou não, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Sustentabilidade e impacto ambiental. Essa aqui eu vou dizer que é a parte mais importante do que tem sendo falado hoje aqui. Por quê? Porque é isso aqui que tá fazendo a diferença no mundo. Eu coloquei um vídeo lá sobre impostos, isso lá, quase ninguém quis ver. Né? Um vídeo que deu baixa... Não deu, acho que sem visualização. Mas ali naquele vídeo, você vai ver o porquê a mudança... A mudança de... A mudança de comportamento e porquê que os governos vão começar a taxar o gado. Começou lá fora. Começar a taxar o gado, dar imposto pro gado, De tantos quilos de... 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 De strume que eles fazem. Vai ser taxado. Lá, lá fora, lá... Agora me esqueci o nome do país, lá... Foi taxado em 530 reais, dá 160 coroas. Isso pra 2030. Mas já tá lá. O plano deles já tá lá. Então... Tu acha que não vai poder vir aqui? Nunca duvide disso. A criação de vespa da asiática é eficiente e tem um baixo impacto ambiental. Ela é eficiente, é eficiente. Comparada à produção de carne bovina ou suína, a criação de vespas utiliza menos recursos naturais e emite menos gás de efeito estufa, contribuindo para práticas agrícolas mais ecológicas. Além disso, a utilação de resíduos orgânicos para alimentar as larvas promove a economia circular, reduzindo o desperdício e valorizando os superprodutos agrícolas. Os desafios que vamos encontrar daqui pra frente. Apesar dos benefícios, a criação e o consumo de vespas apresentam desafios, incluindo a questão de segurança alimentar, reclamentações e a necessidade de superar barreiras culturais e preconceitos em relação ao consumo de insetos. No entanto, como há pesquisas contínuas e companhias de conscientização, esses obstáculos podem ser superados, permitindo que as vespas se tornem uma fonte viável e sustentável de nutrição, tanto para animais quanto para humanos. Bem, vamos aqui então, temos um minuto, um minuto e meio para falar aqui do que nós achamos disso. Isso é uma realidade que vai acontecer, e eu acredito sim, talvez a minha geração, aí o pessoal aí de 40, 50 anos, talvez nós não vamos ver tanta... Talvez, eu não posso ser profeta. Talvez a gente não consiga entender essas mudanças todas que estão vindo aí. Mas que elas são bem claras hoje, o que está acontecendo no mundo em desastres naturais. Hoje mesmo, aconteceu uma grande enchente lá no Canadá. Os desastres naturais, campanhas contra cortes e árvores, baixa produção de madeira, está acontecendo hoje. Tudo isso, pessoal, tem muita gente preocupada com a valorização ambiental hoje. E são quilômetros e quilômetros devastados pela terra toda, milhões de quilômetros, para poder fazer subprodutos agrícolas. e a gente está desperdiçando muito. O problema do nosso hoje é o desperdício. Desperdício. Se joga muitas vezes fora para não vender barato. E isso, o que eu quero dizer para você, é que vai acabar no futuro próximo. Vai acabar. E a alternativa aí vai diminuir. Eles querem diminuir a quantidade de gado no mundo, a quantidade de porco no mundo. Eles querem diminuir. Eles querem procurar uma outra alternativa de proteína, que no caso é o inseto. Menos espaço, menos consumo, para poder realmente, você não precisa mais comer um pedaço de carne assado no forno. Você vai comer uma sopa, e você vai colocar lá um pozinho, que é uma farinha de proteína, e o seu corpo vai absorver aquela proteína como se fosse um pedaço de carne. Para quem não entende, eu estou falando aqui resumidamente, tirando assim um resumo de tudo aquilo que eu já li e pesquiso. Está entendendo? Então não é uma coisa que... Ah, o Dedé está falando besteira. Não, é uma coisa que já está acontecendo lá no mundo. Já está acontecendo na Itália, no Reino Unido, em Portugal, nos Estados Unidos, e está acontecendo aqui já também. Ainda não foi aprovada para a alimentação humana, mas para a alimentação animal já está se produzindo e já está se fazendo aí muita coisa. Então é uma questão de tempo para você ir no submercado e comprar um pão e está lá o símbolo farinha de inseto. Este é o Café com o Tenebrio. Um abraço para você. Beleza, belezinha, belezoca. Deixa um like ali, se inscreva no canal. E esse é um canal de informação para você sobre a alimentação de insetos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?